Fala aí meus amigos, beleza? Domingão, sol, graças a Deus. Fez um sol aí pra gente dar um rolê, né? Bom, tô indo aí, tô dando um encontro do motoclube aqui em Rolândia, cidade de vizinha aqui na frente. Tô dando um pulo lá pra dar uma olhadinha pra que tá sendo. Semana inteira choveu, aí agora eu resolvi sair hoje com a moto, bati uma água nela, passei uma carnaúba, uma cera, aí ficou legalzinho. Tchau, tchau. Aí o New Civic aí, ó. Aí é carro, hein? Bom dia a todos. Bom dia, ó. Bom dia, ó. Bom dia, ó. Chegamos galera, estamos na área É isso aí 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 É isso aí